Música Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios o artista plástico Eduardo Marques de Jesus, mais conhecido como Edu das Águas. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado. É uma alegria estar aqui e sempre poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Bacana. Há quanto tempo você pinta? Olha, eu pinto há mais de 50 anos, afinal, quando estou com 74 anos, né? Então, faz tempo que eu pinto. Faz muito tempo. E por que você começou, você ficou conhecido mesmo pelas pinturas do Rio Tietê? Por que o Rio Tietê te despertou? Bom, o Rio Tietê, para começar, é o rio da nossa cidade. É o rio que está aí. Eu gosto de pintar muitas águas, né? Eu tenho sorrido das águas. Diz que quando você dá uma pessoa predestinada, estou predestinado a pintar águas. Eu pintei muitas águas, oceanos. Rios, mas de repente eu percebi que eu tenho um rio aqui pertinho de casa. Comecei como esteticamente, pintar esteticamente, os reflexos, as pontas. De repente eu percebi que o Rio Tietê tem uma importância na parte civil, né? Como cidadão. Aí eu me engajei neste... procurar participar da melhoria do Rio. Mas a pintura, ela é diferente, porque o Rio é fedido, é feio, e você pinta o Rio bonito. Todo mundo mete o Paulo Tietê. Eu não. Eu quero pintar o Rio do sonho, o Rio da imaginação. O artigo tem essa capacidade e obrigação de sonhar. Então eu parti para um sonho, como ele seria, como ele vai ser no futuro. O que é muito curioso é que muitas vezes você pinta dentro do Rio. O cheiro não te incomoda? Quando você está envolvido sentimentalmente com o assunto, aquele cheiro faz parte. Como aqui? Aqui tem um cheirinho. Cada um de nós tem um cheiro. Cada animal tem um cheiro. As flores têm cheiro. Então, se você está ambientado com o cheiro, você fica, não tem problema. Agora, quem está fora, realmente... É que é um cheiro de poluição, né? É um cheiro de sujeira. Daí é diferente. É verdade. Porque é um cheiro que não precisaria estar lá se a cidade fosse cuidada de outra forma. Ah, mas aí você vai entrar num assunto que é o que nós falamos. A gente quer melhorar as coisas. E uma das coisas que nós vamos melhorar é o Rio Tietê. Então, existe a intervenção de muita gente. Os engenheiros, políticos e como essa imprensa levantar esse assunto para que isso seja um clamor. E isso aí vai... um dia vai acontecer. O Rio Tietê vai ser bonito, com certeza. Será que com as suas pinturas você desperta nas pessoas essa mais vontade ainda de ver o Rio Tietê limpo? Eu espero. Sabe que o negócio de pintura é uma coisa que... Até o meu nome falou o seguinte, a pintura é uma arte fria. A arte é uma coisa para uma minoria. O cara tem que ter um pouco de repertório de alma para entrar numa pintura, porque é uma coisa parada. Então, pintura é uma coisa para despertar. E eu espero que algumas pessoas sensíveis possam, de jeito de um quadro, parar e perceber o que é uma composição, o que é a cor. Pintura é uma outra coisa. Para admirar a pintura, ele precisa ter um... E eu acho que esse pessoal que vê esse programa tem sensibilidade para isso. Há quanto tempo você pintou o Rio? Eu pinto o Rio intermitentemente há 20 anos. Edu, começou com a pintura, né? Você quis passar isso para mais gente e começou a fazer um trabalho de educação ambiental com crianças. Como foi isso, Edu? Ah, mas então... Quando me deram essa oportunidade de falar do Rio Tietê de uma maneira educativa, foi uma delícia. E as crianças adoram. Então, eu falo do Tietê de uma maneira bem didática, bem gostosa. E foi uma benção, porque eu percorri várias cidades do interior. Então, a ideia era o seguinte. Ela falava com o prefeito, ele pegava as crianças no ônibus, levava à beira do Rio. Quer dizer, a gente fazia as crianças no Rio. Deve ter na internet, vocês podem ver isso aí. E a gente... As crianças adoravam ver o Rio e falar do Rio. Quer dizer, aquela criança volta para casa com um material muito bom e vai influenciar, pelo menos, a gente calculou, pelo menos oito pessoas. É o pai, a mãe, o avô, o tio, o sobrinha com aqueles conhecimentos. Eu estou até fazendo agora um trabalho em que aquele quadrinho ele leva para casa, que ele faz na hora. E atrás ele escreveu, eu sou amigo do Rio Tietê, como Edu das Águas. E aqui ele fica na casa dele. A gente quer que essas coisas se ampliem. Como esse programa aqui, né? Passa isso para os outros. Ficam coisas boas. Já está cheio de gente fazendo coisa ruim. Vamos passar coisas boas. É verdade. E tem também o trabalho com as pontes, que você pintou quase todas as pontes do Rio Tietê. Como foi? Pois é, porque o Rio Tietê tem várias coisas. Uma das coisas que o Rio Tietê tem é ponte, né? E as pontes, eu me interessei primeiro pela ponte das Bandeiras, que foi feita pelo Prestes Maia e o Getúlio Vargas. E a ideia era fazer um Belvedere. Você vê que a ponte das Bandeiras tem um lugar de espaço para ser um lugar para lanchonete, para tudo. É uma coisa bonita, feita do estilo até francês, né? Então, por exemplo, as pontes da Freguesia Dual, ela tem aqueles arcos, né? Tem aquele arco. Até teve uma época que algum prefeito, que cada ponte foi pintado de uma cor referente ao lugar. Por exemplo, a ponta do limão era a cor do limão, a casa verde era a casa... Agora não, pintado com qualquer jeito, não tem aquela referencial. O referencial que tem foi o cara que plantou as plantas em volta do Tietê, as flores. Então, vai ser uma hora que as flores vão ser vermelhas, outra vai ser amarela, tudo bem. Então, as pontes. Por exemplo, a ponta da Freguesia Dual, ela tem um arco bonito, olha para lá. A ponta do Piquiri tem aquele... É mais aquela... É mais reta, assim. E assim, cada uma delas. Então, por causa disso, eu pintei todas elas para ficar como lembrança de que elas são diferentes, tem personalidade cada... Legal. O que você espera com as suas pinturas? Puxa, boa pergunta. A gente... Sem pretensão, né? Primeiro o seguinte, eu não espero grande coisa. Eu falo para os meus alunos, esse negócio de ficar... Imagina que vai estourar, não. Eu quero pintar o meu tempo. Então, o meu tempo é o Tietê. E eu tenho São Paulo também, eu te mostrei, tem um monte de coisa de São Paulo. Eu sou paulista, por cara. E todos os seus trabalhos, eles são de criação própria. Eles não são cópias de alguma imagem, alguma fotografia. Não, eu sou profissional. Eu aprendi a olhar uma coisa e procurar interpretar do meu jeito. Isso aí se aplica em todas as áreas. A gente pensa que a gente gosta de imitar o outro, no cabelo, na roupa, tal, porque a gente quer ser o ídolo. Na verdade, todos nós temos o... Deus fez nós totalmente singular, você e eu, né? A hora que você percebe isso, pô, eu tenho o meu jeito, pô. Em pintura leva um tempo, eu tenho o meu jeito. Então, eu olho e falo, eu vou fazer do meu jeito. E as minhas pinturas têm o meu jeito, né? E o meu jeito, o que que é? Um jeito tropical. O pessoal do dia, eu me lembro, posso contar isso? Há muitos anos atrás, eu participei de uma exposição e o meu quadro foi recusado. Aí o cara falou o seguinte, eu falei, por que que foi recusado? Eu já era profissional. É porque é muito colorido, você não sabe mexer, você não sabe matizar. Onde são feitas as suas exposições? Eu fiz na Ibraic, eu fiz na Assembleia Legislativa, eu fiz no Palácio do Governo, eu fiz no Clube de Regatas Tietê, no Espéria, eu fiz exposição em Londres, fiz em Singapura, que eu pintei o Rio Singapura, estive lá em Singapura. Fiz a exposição em Nova York, tem uma galeria minha lá, que tem os quadros meus lá no Sorro, bacana. Tem duas formas de vender, né? O quadro original e uma cópia do quadro, é isso? Isso. E aí, então, em exposição, e quem se interessa pelo quadro, aí você manda uma cópia. Isso, é o giglês, porque o... Giglês, que chama. É porque os originais hoje estão um pouco caros, mas hoje em dia a gente faz umas cópias limitadas dos trabalhos da gente, numerado, vale como original e tal, mas com um preço bem acessível. Então, seus quadros estão para o mundo inteiro e não só para brasileiros, né? É o que a gente pretende, pois é, é isso aí, bacana, legal, legal. Edu, a gente mostrou um monte de quadro aí, principalmente do Rio Tietê, as pessoas que se interessaram por esses quadros, que querem ver mais opções para fazer uma encomenda. Entra no site, você tem um saldo? Olha, para começar, entra no meu site, dudasaguas.com.br, tem uma série de flores, tem paisagens, tem muita coisa interessante, se houver interesse, fala comigo como tem lá e a gente vai conversar. Legal, legal. E você pintou já o Rio Tietê limpo, como você disse, há 20 anos já você pinta o Rio Tietê. É um sonho que ele seja limpo de novo? É um sonho. Nós precisamos de ter sonhadores em tudo, na política, nas artes, na música, na vida. Quem não sonha está morto. Então, me lembro, assim, todo homem feliz sonha com alguma coisa de coração e alma. A pessoa que não sonha é como se fosse um morimbundo. A gente nunca está satisfeito, nós seres humanos não estamos satisfeitos do status quo de hoje. A gente quer algo melhor, algo melhor. E a gente sonha, assim, vamos sonhar com um mundo melhor, com um rio melhor, com uma natureza melhor, mais passarinho, mais natureza, mais coisas boas. Nós estamos estragando a natureza com a nossa, entre aspas, inteligência. Estamos acabando com o ar, acabando com as águas, acabando com os pássaros. Que ser humano idiota é esse que está fazendo? São os gananciosos, né? Os que querem ganância, ganância. Então, tem os sonhadores que somos nós, você, sonhadora, que quer pegar um pouquinho do que tem na natureza, conservar aquilo que o papai do céu criou, que é tão bonito. Não modifica, não. Está bom assim, mas a gente quer modificar. Então, eu sonho, sim, com um rio melhor. Qual que é a importância do Rio Tietê para a cidade de São Paulo? O Rio Tietê é como se fosse uma veia horta do corpo da gente. É importantíssimo. Ela é que, na verdade, ele faz um serviço terrível. Ele recebe toda a sujeira da cidade, o esgoto, tudo que a cidade, ele é uma vítima. O rio é uma vítima. Agora, o pessoal está com engenharia, porque o problema do Rio Tietê tem um problema seríssimo, que é o seguinte, como ele está em um planalto, ele tem um movimento muito lento. Então, a sujeira, ela vai depositando naturalmente lá. Se o Rio tivesse, tem alguns rios que são uma caudalousa. Então, aquele movimento do Rio faz com que as coisas vão mais depressa. Então, o que está acontecendo? Algum engenheiro vai ter que bolar um negócio para que ele, sei lá, vai custar caro. Para que ele seja, e outra coisa, e barrar lá o negócio de Santo André, São Bernardo lá, viu? Fica jogando lá aquele rio, os afluentes, sabe? Desse coitado do Rio. Então, ele está sofrendo paulado, tudo quanto é jeito. O que foi o projeto Veja Tietê que você fez? Ah, eu vi o seguinte, Veja o Tietê numa boa, né? Pô, que estava cheio naquela época, só falava mal, só mostrava as coisas ruins. Então, eu, nesse ano do projeto, veja o Tietê numa boa, veja ele com bons olhos. Porque diz aquela palavra, se os seus olhos forem bons, tudo que você vê, você vai ver beleza em tudo. Mas se forem ruins, é tenebroso, porque você vai ver problema em tudo quanto é lugar. Então, olha com uma boa. Então, é por isso que eu fui, é nesse que entrou as crianças, e nós percorremos várias cidades do interior. A Sabesp nos ajudou, foi muito legal. O que é a Galeria Itinerante? A Galeria Itinerante foi uma tenda que eu estava, eu vi um sujeito fundir, eu vi um sujeito de uma tenda. Falei, como é que é isso aí, desmonta e tal. Pô, eu vou querer, então eu fiz uma tendazinha. Então, quando eu faço esses eventos, eu levo essa tendazinha e eu levo os quadros lá e faço uma galeria itinerante. É legal, uma coisa diferente e tal. Edu, você também pintou o Pantanal, me conta essa história. O Pantanal foi um prato cheio, rapaz, porque lá, meu Deus, e sabe que eu não conheço. Você gosta de cor lá, você tem, né? Lá, muita cor, muita água, muita natureza, mas lá é um pedaço do paraíso aquilo ali. É uma coisa que, pelo amor de Deus, faça um de conselho com aquilo. O Pantanal é um pedaço do céu, que nós temos ainda, nós podemos ver lá, é um pedaço do céu. Bíblicamente, no começo, disse que Deus fez a gente ser jardineiro no paraíso, né? Era para ser jardineiro, para cuidar do paraíso. Ali é um lugar lindo. E você gosta de pintar água, tanto que, Edu das Águas, né? Você faz comparação com rios também. Você não pinta só o rio Tietê, né? Me conta mais. Ah, eu pintei vários rios. Por exemplo, eu pintei o rio Tames, eu pintei o rio Hudson, Nova York, eu pintei o rio... mas eu fui pintar uma coisa emocionante, fui pintar o rio Jordão, que é o rio da nossa fé. Eu estou fazendo um livro, aliás, que chama Uma Jornada Artística do Rio Jordão. E é um livro que eu espero que emocione muitas pessoas, independente de religião. Uma das coisas que eu percebi é o seguinte, o problema de religião é o que estraga são os fanáticos, os radicais, sabe? E eu vi o seguinte, depende da fé, não é da religião que salva, é a fé da pessoa. Eu vi muita gente se batizar ali, vi católicos, evangélicos, muçulmos, é da Rússia, tal. Eu vi aqui, é a pessoa quando ela tem fé. Então, foi uma experiência muito marcante, e eu cito nesse livro aí, essas experiências. E lá diz o seguinte, que o rio estava poluído. No lugar que eu estive lá, eu até fotografei lá, tem pestinhos, uns bagrezinhos lá, muito legal. Quer dizer, opa, não está poluído aqui, não, onde o pessoal se batiza. É um local chamado Yedianite lá. Quem conhece, sabe do que eu estou falando, e que Deus abençoe você, viu? Você acha que os outros países tratam melhor os seus rios do que a gente? Não é bem assim, não. Eu estive vendo uns rios lá na China, lá na Índia, pelo amor de Deus, lá, a coisa também é barra pesada. Todo lugar onde tem ser humano, onde tem muita gente, eles estagam o rio. Não tem esse negócio de brasileiro, não. O ser humano é igual em toda parte do mundo. Esse negócio de falar, eu brasileiro, tudo bem. Nós somos iguais. Na hora que aperta, meu bem, eu xingo. Todo mundo xinga. Então, é claro que tem países que têm mais consciência. Geralmente, nos lugares menores, as pessoas têm mais consciência na cidade do interior. Mas cidade grande, a cidade não é de ninguém. Edu, o Programa Fiscais da Naturização é um programa sério. O seu trabalho é um trabalho sério. Mas eu quero... Eu fiquei sabendo que você caiu dentro do rio. Isso é verdade? Isso é uma coisa engraçada. É triste. Engraçado escambau. Triste nada. Engraçado. Porque é o seguinte, tem duas coisas do rio. Quando você olha o rio assim, parado, você não percebe. Mas ele tem uma atração. Uma atração que eu fiquei apavorado. Porque eu, bobão, né? Porque ele tentava um pôr do sol. Porque eu fiz vários quadros ao cair da tarde. É lindo ao cair da tarde. Porque o céu fica tudo colorido e tal. Então, eu vi um reflexo do sol. Eu peguei a máquina e tal, tal, tal. Quando eu fiz assim, caí no rio. E eu escorreguei, raspei a minha perna, deixei de pedra e saiu sangue. Eu estou aqui porque Deus falou assim, esse neguinho tem que pintar mais. Porque só o cheiro. E foi terrível. E eu não aconselho ninguém a se aventurar. Você vê ele calminho assim, mas tem uma atração mortal lá, viu? Que se você não tomar cuidado, você vai para o Beleléu mesmo, viu? Legal. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Edu, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer aqui te receber, conversar com você. Bem animada a entrevista. Eu adoro gente assim. Parabéns pelo nosso... Mas você que me provoca. Ela é animada, ela fica me provocando. É legal. Sabe o que é? Você falou uma coisa. É um programa de coisa séria, mas a gente pode falar de coisa séria de uma maneira bem humorada. Edu, muito obrigada. Obrigado você, viu? Espero que vocês, de alguma maneira, provoquem vocês a olhar um pouco mais de quadros, ou prestar um pouco mais de atenção. Eu acho que quem assiste esse programa gosta da natureza. Gosta de passarinho, gosta. Então, propaga essas coisas para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a sua namorada, para o seu namorado. Fala sobre essas coisas. Porque eu acho o seguinte, sabe? A gente tem que... A vida é tão curta. Vamos ver o que é de melhor. É verdade. Edu, parabéns. Parabéns pela personalidade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a vocês também que assistiram o programa. Um beijo para todos e até semana que vem. Obrigada. Obrigada.